Olá, meus amigos! A paz de Cristo a todos! No nosso último vídeo sobre húmus, nós aprendemos o que é o húmus. Nós aprendemos que o húmus é uma matéria orgânica estabilizada, uma matéria orgânica que já sofreu todas as alterações químicas e físicas possíveis e que agora é um rico composto, é um adubo muito bom para qualquer planta e também é muito importante para a vida na Terra como um todo. Então, hoje, nós nos propomos a falar um pouco sobre a vermicompostagem. Mas o que é a vermicompostagem? Bem, o resultado da vermicompostagem é o que nós chamamos de húmus de minhoca. E esse húmus é processado da seguinte maneira. Primeiramente, as minhocas vão fazer um processo com o seu sistema digestivo sobre aquela matéria orgânica e então ela vai ser digerida, finalmente, pelos micro-organismos. O sistema digestivo da minhoca possui algumas características interessantes que vão fazer com que o nosso húmus tenha uma riqueza muito maior de nitrogênio, entre outros nutrientes muito importantes para as plantas. Mas que tal se antes nós estudássemos um pouquinho mais sobre as minhocas, antes de aprendermos sobre o húmus de minhoca? O que vocês acham? Me acompanhem. Vamos aprender um pouquinho mais sobre nossas colegas de trabalho. A minhoca é um invertebrado da classe dos anelídeos. É a mesma família de alguns vermes e das sanguessugas. Esse nome anelídeo vem da sua forma, da forma do seu corpo. Isso porque se você olhar bem de perto, você vai ver que o corpo das minhocas é formado por vários anéis, que são chamados de somitos. Eles variam muito na quantidade, de minhoca para minhoca. Algumas minhocas chegam a ter sete, são minhocas muito pequenas. Enquanto outras, como os minhocos sus, que são minhocas bem maiores, podem ter centenas deles. A família das minhocas é bem variada. Existindo desde minhocas de alguns centímetros, as quais nós iremos usar para trabalhar, até algumas espécies, como uma minhoca gigante australiana, que chega a ter 3 metros de comprimento. É isso mesmo, uma minhoca com 3 metros de comprimento. Chega a ser assustador, não é? Bem, na verdade existem alguns milhares de espécies de minhocas. Porém, só se tem informação útil sobre cerca de 40 delas. Elas variam muito no seu tipo de comportamento, a camada do solo onde vivem, a sua alimentação. E são esses os fatores que serão determinantes na escolha da minhoca que nós usaremos para produzir o nosso humus. As minhocas são hemafroditas. Ou seja, elas possuem um mesmo indivíduo, os dois sexos. Porém, elas não podem se autofecundar. Precisam de uma outra minhoca para isso. E a reprodução delas acontece através de uma parte do seu corpo chamada clitelo. É um pequeno anel branco que você pode ver. Branco, talvez mais claro do que a cor da minhoca. Mas você pode vê-lo quando observa uma minhoca adulta, que ela tem um anel. Creio que a maioria de vocês que já observou uma minhoca, senão seria interessante você aprender um pouquinho observando. Você vai ver que ela tem esse clitelo. E é aí que ocorre a reprodução. Esse clitelo gera um ovo então, que nas espécies que vamos utilizar vão ter cerca de 7 ovos dentro de cada um. Essa bolsa então vai ser expelida pelas minhocas. E em cerca de 21 dias, nascem os filhotes. A respiração das minhocas ocorre através de sua pele. O seu sistema sanguíneo é formado por dois grandes vasos principais. Um que leva o sangue através do seu corpo e outro que o traz de volta. E através desses vasos, durante esse percurso, dependendo do tamanho da minhoca, vão haver de 2 a 15 pares de corações. Que na verdade são bolsas retráteis que vão se expandindo e se contraindo à medida que o sangue vai sendo conduzido pelo corpo da minhoca e então distribuído para os menores vasos de seu corpo. Em cada um dos somitos ou anéis ou segmentos do seu corpo, a minhoca possui cerdas. Cerdas que ajudam a se fixar e é graças a essas cerdas que as minhocas conseguem se locomover pelo solo. Você já tentou uma vez tirar uma minhoca que estava meio... já estava entrando no solo? Bem, o mínimo que vai acontecer é que você vai ter muito trabalho para fazer isso. No máximo, você pode acabar matando a minhoca. porque aquelas cerdas são realmente muito funcionais. Graças a elas, a minhoca consegue se locomover através do solo. As minhocas se alimentam principalmente de detritos, vegetais, restos orgânicos e elas têm um sistema digestório completo. E além disso, elas também possuem um papo onde armazenam comida temporariamente e até mesmo uma moela, onde elas trituram o alimento que elas ingeriam. Existem diversos meios pelos quais as minhocas servem ao ser humano. Ela pode ser usada como alimentação animal para peixes e outros tipos de criações e também a usam como pó em rações para outros tipos de animais. Porém, existem maneiras também pelas quais elas podem nos servir sem que tenham que ser mortas para isso. As minhocas, naturalmente, já fazem um grande trabalho na natureza. Sem elas, o solo seria muito mais compacto e talvez muitas vezes infértil. As minhocas são responsáveis por aerar o solo, por ajudar na produção de húmus. Elas também misturam matéria orgânica com o solo e também podem ser usadas, inclusive, como indicativos de solos contaminados. Elas geralmente fogem desses solos e algumas vezes também podem ser estudadas em laboratório para se descobrir alguns outros tóxicos que podem estar presentes no solo. Além de todos esses fatores, ela também mantém estável a microbiota do solo, o que é de suma importância para o desenvolvimento saudável de plantas, pois eles vão ajudá-la a resistir a certas doenças e mesmo evitar algumas outras patogenias que podem surgir. Um outro uso que nós temos para as minhocas é o artificial, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós chamamos de produção de húmus de minhoca ou verme compostagem. E é isso que vamos aprender. Com exceção de desertos e de climas extremos, com muito frio ou muito calor, as minhocas existem em todo o mundo. Elas resistem muito bem a vários fatores climáticos, porém, alguns são muito importantes e decisivos na hora de você cuidar de uma minhoca. Primeiro, a umidade. A umidade é sumamente importante, pois as minhocas precisam ter a sua pele úmida para que a sua respiração ocorra, já que elas respiram pela sua pele. Também não podem elas suportar estar submergidas na água, pois isso também prejudica a sua respiração. Elas poderiam morrer, então, afogadas. Também influenciam a temperatura, o pH, mas o principal fator para a sobrevivência da minhoca é que haja alimento. Ou seja, matéria orgânica no solo para que ela possa se alimentar. Mas qual tipo de minhoca nós vamos utilizar? Podemos classificar as minhocas em três grupos. O primeiro grupo é o grupo das anésseas, são aquelas que fazem galerias verticais no solo. O segundo grupo é o das endogéicas, aquelas que vivem em camadas mais profundas do solo. E o terceiro é o das epigéicas, que vivem na superfície e que não abrem galerias. Por vários motivos, é, então, aquele que nós vamos poder utilizar para produzir o húmus, pois elas trabalham na região que nós queremos e consomem o tipo de alimento que nós vamos oferecer-lhes, para criar, então, o nosso adubo. Algumas das minhocas que compõem esse terceiro grupo são a minhoca californiana, a minhoca gigante africana, a minhoca europeia e o minhoca sul. Dessas, as mais utilizadas são, geralmente, a vermelha californiana e a gigante africana. Existem muitos outros fatos interessantes sobre as minhocas. Nós poderíamos passar muito tempo estudando sobre elas e aprenderíamos muitas coisas. Porém, com o que temos agora, creio que já é suficiente para começarmos a trabalhar com elas. Mas, existe algo mais que as minhocas podem nos ensinar. A natureza, o mundo inteiro, foi afetado profundamente pelo pecado. De maneira que, hoje, esse animal, a minhoca, é mal visto pela maioria das pessoas. Muitos olham para as minhocas com nojo, alguns até mesmo têm medo do animal. É meio justificável, porque elas realmente têm uma aparência estranha. Elas se alimentam de sujeira, moram em um lugar obscuro, têm medo da luz. São seres realmente desprezíveis, talvez. Porém, um grupo de pessoas que conhecia esse serzinho viu, então, que ele tinha um grande potencial, um potencial único, e que, se fosse bem trabalhado, ele poderia ser usado para produzir um rico adubo e se tornar, então, útil para o restante dos seres vivos e para a humanidade. Assim, nos encontrou o Senhor. Nos encontrou cheios de pecado, em um lugar sujo. Para o restante do universo, nós realmente poderíamos ser considerados como vermes. Algo nojento, nós vivíamos no meio do pecado. Mas o Senhor, com sua poderosa mão, diferente, na verdade, dos vermicultores, que somente colocam as mãos no esterco para ajudar a produção do húmus, O próprio Deus, ele resolveu vir até nós e se tornar como um de nós. Ele se identificou com a humanidade. Na verdade, ele chegou a ser tratado pior do que os homens. E é interessante a comparação que é feita por ele mesmo no Salmo Messiânico, o Salmo 22,6, no qual ele diz Mas eu sou verme, e não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Cristo se identificou com uma minhoca, pela maneira como ele foi tratado por aqueles a quem ele veio salvar. Um fato interessante, porém bem triste, não é verdade? Bem, depois de olharmos para tudo isso, eu espero que cada um de nós possa olhar com grande estima para si mesmo e para aqueles que estão ao seu redor, pois nós somos objeto de grande amor de nosso Salvador. Não deveríamos, então, unirmos-nos em trabalho por ele? Afinal, um outro fator bem interessante das minhocas é que elas trabalham em conjunto. Elas têm a capacidade de se comunicar através do tato e, quando estão em situação de risco, elas formam um emaranhado com seus corpos, o que vai ajudá-las a manter a umidade e, então, sobreviver. Bem, eu espero que depois de tudo isso, também você possa apreciar um pouquinho mais esses animais, olhar toda a utilidade, todo o trabalho que eles fazem, todos os fatos interessantes que aprendemos sobre eles, que você possa, talvez, até mesmo se animar a trabalhar com as minhocas. Bem, então, concluímos por aqui. No nosso próximo vídeo, nós aprenderemos, então, como trabalhar com as minhocas. Qual tipo de investimento preciso fazer? Qual o tipo de trabalho? Quanto tempo demora? Se você quiser aprender todas essas coisas, não perca o nosso próximo vídeo da playlist Natureza Viva. Por ora, a paz de Cristo esteja com todos e até a próxima! Até a próxima! Amém.